Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Excelente sexta-feira para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV. Receba o nosso abraço, agradecendo sempre essa sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. O Unilavras realiza evento para oficializar lançamento da Pedra Fundamental, que marca o início da construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres. No quadro Cozinhando com Você, o nosso chefe Welton prepara mais uma receita deliciosa. Confira também os destaques do esporte. E ainda saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região no fim de semana. Hoje é dia 10 de novembro e o Jornal da Cidade já está no ar. E o evento nesta sexta-feira, no Campus 2 do Unilavras, no CCV do bairro Água Limpa, foi lançada a Pedra Fundamental do CETRAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Uma parceria do Ministério Público de Minas, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, Instituto Estadual de Florestas, Unilavras e a Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande. A nossa equipe prestigiou o evento e a gente mostra para você agora um pouco desta cobertura. Acompanhe. Obrigado pela presença. Esse, eu acredito, seja um importante evento e para uma obra que tem uma importância para todo o sul de Minas. Ele vai atender esse Centro de Triagem e Recimento de Animais Silvestres, todo o sul de Minas. Na realidade, todas as regiões do estado de Minas Gerais têm que ter um CETRAS. E em sul de Minas não é contemplado com CETRAS. Então, em parceria com o IF, em parceria com o Ministério Público, nós conseguimos realizar esse importante projeto que vai beneficiar, como eu falei, muitos municípios da região. Na realidade, o cuidado com o meio ambiente é fundamental. Isso faz parte da educação. Esse nosso complexo de clínio veterinário, ele é totalmente sustentável. energia fotovoltaica, água da chuva aproveitada, tratamento de esgotos, iluminação natural. Então, tudo isso faz parte. E os animais silvestres também fazem parte desse contexto, desse global todo. Talvez nós seremos a única instituição no Brasil que tem, junto à Faculdade de Medicina Veterinária, um Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde esses alunos vão ter a prática diária com esses animais, de tão importante para o nosso país. Ele vai ser feito em fases. A grande demanda é com as aves. E essa vai ser a primeira fase a ser instalada. A gente acredita que até o final do ano que vem, a gente pode fazer a inauguração e já o recebimento de animais das aves. Aí, posteriormente, são as outras fases que vão dar continuidade. É, um sonho do professor Argenta, que há dois anos atrás, nós estivemos até em Belo Horizonte, na Secretaria de Meio Ambiente, justamente nessa luta de trazer os retos aqui para a cidade de Lavras. E de lá para cá, a gente vem buscando a realização desse sonho. E, graças a Deus, hoje está aí a pedra fundamental. E a importância disso, palavras, é que Varginha estava querendo esses setas, Pouso Alegre estava querendo esses setas, mas a região nossa aqui, que é a região carente, e fica próximo, mais próximo a Fernandias, mais próximo das regiões aqui do Rio de Janeiro, das matas, onde esses animais vão ser recolhidos e trazer para cá sem dano à natureza. As verbas vão ser direcionadas ao município de Lavras, por causa desses setas, por causa do recolhimento desses animais que se houvesse. Lembrando que ontem eu fui a Belo Horizonte representar a prefeita Jussara, e Lavras ficou em terceiro lugar, disputando com Pouso Alegre e Uberlândia, como prêmio Bande de Cidades Excelentes em Sustentabilidade, o que repercute, inclusive, nas universidades que tem aqui na cidade. O IEF é um órgão estadual que é referência em florestas em Minas Gerais. A fauna é muito recente para o Estado, não só Minas Gerais, mas os Estados, em função de acordos de cooperação com o governo federal, a partir da Lei Complementar 140, que trouxe a fauna para os Estados. Falando especificamente do CETRAS, que é um equipamento de extrema importância, que é um centro de reabilitação e soltura de animais silvestres, sobretudo para essa região, que é uma região estratégica, já conversando aqui com a equipe da Unilavras, o CETRAS, funcionando em Lavras, vai atender aproximadamente 200 cidades, e é um número significativo para o Estado de Minas Gerais, que tem suas especificidades. O IEF entra junto com a Unilavras, com o Ministério Público, com a ARPA, SEMAS, com acordos de cooperação, recursos vindos de multas ambientais e ou compensações também, justamente para atender a fauna no Estado de Minas Gerais. Então, é um espaço que reabilita, que recebe animais, e que faz todo o trabalho de tratamento, reabilitação, e prepara esse animal, claro, óbvio, o animal que tem condição de ir novamente para o seu habitat, para ele ser reabilitado e voltar a viver de forma livre, que é o que a gente espera dos animais. O CETRAS não faz a fiscalização, o CETRAS não vai recolher o animal, ele recebe o animal para a reabilitação. E esse recebimento, ele vem de várias formas. É um recebimento via operação de fiscalização, realizada pela SEMAD ou pela Polícia Ambiental, em operações planejadas ou denúncias ambientais. Esses animais são recolhidos, eles são retirados da posse do infrator, o infrator, ele é autuado, e esse animal é direcionado ao CETRAS, justamente para fazer esse trabalho de reabilitação, de quarentena e de soltura. Os animais chegam ao CETRAS também via entrega voluntária, porque muitos criadores criam os animais, muitos não têm, às vezes, a condição de ficar com o animal silvestre, e de forma voluntária ele vem e entrega o animal. Então, dessa forma também, o animal chega no CETRAS, ele recebe todo um tratamento, tem equipe, como eu falei, um acordo de cooperação, o IEF entra em alguns momentos com a equipe, são alimentos que são específicos também, toda a parte de alimentação, realização de exames. A Unilavras tem um laboratório, laboratórios pelo curso de veterinária, que vai dar todo esse suporte, justamente para receber esse animal, porque os animais chegam em diversas condições. Tem animais que chegam somente domesticados, mas tem animais que já chegam também com situações de maus tratos. E isso é o principal, da gente conseguir com que esse animal passe por uma reabilitação segura, assistida por médicos veterinários, pela equipe inteira do CETRAS, e depois ele vai para um momento que tem protocolo dos pesquisas animais serem soltos no seu habitat natural. Valendo! E agora um dos momentos mais esperados aqui do nosso jornal, o quadro Cozinhando com Você, onde o chefe Welton, do bife Welton Festas, sempre prepara receitas maravilhosas. Confira o cardápio de hoje. Cozinhando com Você Oferecimento Buffet Welton Festas Fone 988-3171-13 Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso mais novo espaço, daqui vamos ter muitos vídeos, muitas receitas especiais para vocês. E para começar hoje, eu resolvi fazer um drink, um drink sem álcool, para ajudar no calorzão que a gente está enfrentando aí, e para comemorar esse mais novo espaço. Então vamos aos nossos ingredientes. Os nossos ingredientes são morangos, hortelã, mirtilo, água com gás, energético vermelho, aqui eu estou usando o sabor melancia, duas taças de gin, com bastante gelo, já coloco o gelo antes para ela ficar gelando, e vamos lá para o nosso drink. Aqui como a galera é grande aí, do backstage, então eu vou estar fazendo aqui nessa jarra, tá bom? Pode usar uma coqueteleira também. Mas eu vou começar colocando morangos picados, tá? Olha aí. junto com as folhas de hortelã, mirtilo, vou dar uma leve macerada, vou até usar essa colher aqui, eu não quero machucar muito, tá? só soltar os aromas. Energético. Acrescento agora aproximadamente uns 800 ml de água com gás. Vamos às taças. Nossas taças já congelo, posso colocar aqui as frutas também, para finalizar, um moranguinho, e se você quer experimentar um drink que não seja aqueles, né, que é só refrigerante ou leite condensado, um drink sem álcool, lindo, aromático, saboroso, saúde. Faça aí na sua casa, poste o vídeo e marque o Lavras TV nas redes. Hora do esporte aqui no nosso jornal e o grande Júnior Murad está chegando para trazer todas as informações mais importantes desta sexta-feira e, claro, do fim de semana. É isso, Murad. Estou chegando com as notícias do esporte nesta sexta-feira aqui no Jornal da Cidade. Abraço para você, para você também, Fred. Vamos lá, vamos falar do campeonato brasileiro, que teve ontem mais uma rodada finalizada e, olha, o Botafogo perdeu mais uma de virada novamente. Chegou a estar vencendo o Grêmio em São Januário por 3x1 e o Tricolor, comandado pelo Luizito Soares, virou, hein? Fez 4x3, deixando o Botafogo cada vez mais submerso ali nessa crise que vem acontecendo aí com o clube nos últimos jogos. Mais uma derrota, são quatro consecutivas, mais um empate, o time não vence. no retorno do Campeonato Brasileiro, está, inclusive, no Z4, na classificação do retorno. Depois de um primeiro turno irretocável, o segundo é terrível para o Botafogo, que, inclusive, decidiu tirar Lúcio Flávio do seu comando técnico, caso ainda não seja anunciado, né, o novo comandante Alvinegro, o Lúcio Flávio até vai comandar o time, que já está em Etibaia, onde se prepara para um jogo decisivo, mais um, né, agora contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo. O campeonato fica muito legal, para quem achava, né, que o campeonato não tinha graça na parte de cima da tabela, as últimas rodadas prometem muitas emoções, porque temos Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, o Red Bull Bragantino, enfim, times que estão brigando. E o Atlético até poderia fazer parte, aí, né, deste combo, mas ontem acabou ficando no empate na Arena de Itaquera contra o Corinthians. O Galo acabou buscando o empate, teve até um gol anulado no fim do jogo, mas saiu atrás no placar e ficou difícil buscar a recuperação. O Galo agora tem o Goiás em casa na rodada do fim de semana. Rodada que começa amanhã, inclusive, na tela para você, os jogos importantes da 34ª rodada. O Cruzeiro tem decisão jogando em Curitiba contra o Coxa. Curitiba e Cruzeiro amanhã às 4h da tarde. Tem Fla-Flu às 18h30, às 9h da noite tem Palmeiras e Internacional, jogo importante também. No domingo às 4h, além de Red Bull Bragantino e Botafogo, o Grêmio recebe o Corinthians e às 18h30, em São Januário, o Vasco pega o já rebaixado América. Na Vila Belmiro tem Clássico, Santos, que venceu ontem, o Goiás, enfrentando o São Paulo. O Galo pega o Goiás, como eu falei anteriormente e ainda teremos no domingo mais dois jogos às 18h30. Bahia e Atlético Paranaense na Arena Fontenova, além de Cuiabá e Fortaleza. Bom, agora vamos falar do nosso futebol local. A primeira divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador promete também demais, com rodada dupla que o Labras TV vai acompanhar no próximo domingo. A partir das 14h tem Social e Botafogo e na sequência Nova Lavras e Bangu. A definição dos finalistas, os dois jogos acontecem no estádio municipal Coronel Juventino Dias. A grande decisão fica para o domingo dia 19. Lembrando então, coloque aí na sua agenda, a partir das 14h domingão, você que não vai, e mesmo aqueles que vão ao estádio prestigiar em loco, vale aí o convite. Você acompanhar tudo pelo seu celular ligado aqui no Labras TV com um show de cobertura. Muito obrigado, meu amigo. A gente vai acompanhar tudo aqui pelo Labras TV. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Labras e região nos próximos dias. O sábado terá sol com algumas nuvens, mas não vai chover. Temperatura mínima prevista de 19 graus, máxima de 34. Ventos de 13 km é umidade relativa do ar, na casa dos 24%. Já para o domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 35. Ventos de 12 km é umidade relativa do ar, na casa dos 19%. Muito baixo, hein? Portanto, se cuide. Essa foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Labras e região, aqui no portal do Labras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube, curta e compartilhe e fique sempre atento ao nosso Instagram e ao Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias para você. Labras TV, o seu canal de informação na internet. e até a próxima. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri